Oiê, gente, olha, a hora que eu tava fazendo esse projeto, que eu fiz a primeira parte, eu não vi que a câmera não estava gravando, aí eu acabei de fazer o projeto e eu vi que não tinha gravado. Então eu tive que pintar outro até a parte que eu já tinha feito pra fazer a continuação, né? Que nesse vídeo nós vamos fazer, ó, o pão, né, a fatia, a faca e as hortências. E esse bule eu vou deixar ele sem pintar que eu vou pintar de outra cor, tá? Se vocês por acaso quiserem ver o jeito que eu vou pintar ele, em nova cor, em nova versão, vocês coloquem no comentário, tá? Que aí eu posto a pintura dele, ok? Então bora pintar? Ó, nós vamos começar com cinza clara, ó. Eu vou vir aqui, pintar a lâmina, né, da faca, ó. Vamos preencher tudo. Bem preenchidinha a trama, tá? Vou diluir minha tinta, porque ela tá meio a ralinha. Ó, bem preenchidinha. Agora com o cinza chumbo, a gente vem sombreando, ó. E já vem puxando, ó. Pouca tinta. Deu uma limpada no pincel, tirando o excesso, né? Coloquei uma isquinha aqui, ó. Eu vou desenhar aqui onde vai ser o fio dela, né? Aqui, ó, tá atrás do pão. Aqui pode deixar mais escurinho. E jogando pro cinza claro. Aqui também vou dar uma esfumadinha. Aqui também, ó, de leve. Aqui também o cabinho mais escurinho. Porque é pra mostrar que essa parte, ela tem profundidade, tá? Que o cabinho, tá? Tem volume, tá? Agora, nós vamos vir com o branco. Dando volume e claridade, né? O brilho dela. Ó, nós vamos vir aqui. E nesse meio aqui, ó, nós vamos vir dando uma esfumadinha. E aqui, ó, nós vamos fazer assim, ó, dando volta no pincel, fazendo o serrilhado da faquinha de pão, ó. Olha como se estivesse batendo o reflexo aqui. Agora, nós vamos pintar o cabinho. Nós vamos preencher ele todinho, ó, com oca e ouro, tá? Preencham todinho com oca e ouro. Agora, nós vamos vir com o caramelo, ó. Ó. Vamos traçar, ó. Já vem sumando, ó. Porque aqui seria a sombra de uma divisão, né? Ó, vem sumando. Pra cima do oca e ouro. E aqui nessa parte de dentro, ó, também. Dá uma traçadinha. E dou uma esfumaçadinha já. Aqui, ó, só com o sujinho do pincel, a gente dá umas no ocezinho aqui também. Ó, sem tampar totalmente o ocre, tá? Agora, nós vamos vir com ocepe, ó. Um pincelzinho menorzinho, lixado e aparado, tá? Que nós precisamos de precisão. Ó, vamos vir aqui. Tipo de uma sombrinha, né? Da faca. Do cabinho dela. Aqui, ó. Só com o sujinho do pincel, a gente, ó. Tento deixar a mãozinha bem firme. Aqui também, ó. Eu vou dar uma... Uma assadinha com esse sépia. Deu uma limpadinha no pincel. E com o marfim, nós vamos vir clareando, ó. Eu vou vir aqui, ó. Deu uma arredondadinha aqui. Tá vendo? Vocês vêm sumando pra cima dessas outras cores. Dá um realzinho. Porque aqui já vai ficar o tipo de uma base também, né? Pros arrebete dela. Aqui também nós temos que dar... O volume, né? Pra mostrar que tá... É mais alta essa parte. Aqui também a gente vem, ó. Traçando. Deixa eu falar, gente. Não vai ficar igualzinho a outra, não, tá? Porque cada vez que a gente pinta, como é... É manual, não é uma coisa... Eletrônica, ele fica... Não fica... Você pode fazer o mesmo risco, não vai ficar todos iguais, tá? Às vezes vocês vão analisar esse que eu tô pintando com o outro que eu já pintei e falar, Mas não tá igual. Alguma coisa sempre vai ficar diferente, tá? Vai ficar parecidos. Ó, sempre sumando. Agora nós vamos fazer o arrebete da faca, ó. Com o cabinho do pincel, né? Como eu sempre ensino. Eu acho que o jeito mais prático de fazer arrebete é esse, ó. E com o branco a gente faz aquele... Pinguinho aqui, ó. Dá o brilhinho. Agora vamos para os pães. A hora que eu tava pintando... Ó, manchou aqui de verde, a hora que eu tava pintando a sua, né? Mas tudo bem, vai ficar assim mesmo. Olha, como de prática, né, gente? Nós vamos clarear a parte que nós queremos mais clarinha. Eu vou fazer aqui mais clara com a marfim, né? A gente dá essa clareadinha. Ó, vou aqui também. Fazer o biquinho, né, do pão, ó. E bem esfumadinho, tá? Aqui. Todas essas partes que eu desenho, que eu fiz esse cisco aqui, ó. Eu tinha feito de outro jeito o cisco, mas eu mudei. Daí que eu não tenho mania já de postar o vídeo antes de eu acabar de pintar. Porque, às vezes, alguma coisa eu acabo mudando, sabe? Que fica, às vezes, meio fora de simetria, sabe? Eu acho que não fica legal. E eu acabo trocando. Por isso que eu não tenho mania de postar antes de acabar de pintar. Desligar o ventilador, senão vai secar certinho. Aqui o tempinho tá de chuva, gente, mas continua calor. Aqui nesse biquinho também, ó. Nós vamos pintar ele já todo, né? Ó, tudo esfumadinho. E aqui também, ó. Eu vou deixar aqui mais clarinho também, ó. Só mais essa parte aqui. Como eu disse, gente, bem esfumadinho. Agora nós vamos preencher ele todinho de óculos e ouro, tá? Ó, nós vamos ver aqui. Eu diluí bem essa tinta no... Com diluente, tá, gente? Ó, se vocês quiserem pôr um pouquinho de amarelo ouro, vamos pôr aqui, ó. Ó, só dá uma sujadinha. Com amarelo ouro. E continuo com o óculos e ouro, tá? Foi só pra dar uma corzinha diferente. Que no outro que eu pintei primeiro eu não coloquei amarelo ouro. Mas eu achei que aqui ia ficar melhor. Vocês viram? Cada vez que a gente pinta, você tem uma ideia. Prefere usar uma cor talvez diferente, né? Bom, agora, gente, é do jeito que eu falei. Vamos preencher ele todinho com... O óculos e ouro. Tampando bem até a... A fibra, né, do tecido. Ó, gente, quando vocês forem passar aqui, ó. Esse óculos e ouro. Vocês fazem sempre esse desenho, assim, que eu dou a impressão de volume. A hora que a gente pôr a claridade aqui, ó, vai parecer que ele tá mais altinho aqui, tá? E aqui, ó, vocês vêm assim também, ó. Levando pra cima, ó. Eu ia preencher tudo o meu antes, mas... Eu tenho que explicar isso aqui pra vocês, senão... Vocês não vão conseguir, às vezes, né, dar... A impressão que a gente quer. Tá vendo? Ó, vem aqui, ó. Aqui, ó. Vocês viram da impressão que ele tá mais gordinho. Porque o outro meu saiu meio achatado. Porque eu abri muito aqui. Então, se vocês fizerem isso aqui, ó, já vai dar essa impressão de profundidade aqui, ó. Tá? Depois vocês podem até dar uma análise com o outro. Vocês vão ver que realmente o outro ficou, parece um pão mais achatadinho, sabe? Mais baixinho. E esse aqui vai ficar mais alto. É até bom que vocês aprendem uma diferença, sabe? Um com o outro. Se eu abrir aqui, ó, que nem eu ia fazer assim. Mas eu vi que ele vai ficar achatado que nem o outro, né? Então, pra vocês terem noção disso aí também. Toda vez que eu fizer isso aqui, ó, eu vou erguer da altura pra esse pão. E toda vez que eu vier nessa diagonal, ele vai ficar achatado. Tá? É uma regra também da... Vai depender tudo do sombreado que você vai dar, né? E da iluminação. Então, toda vez que vocês quiserem um objeto com mais altura, essa é a proporção. Quanto mais, né? Um pé, ó. Mais volume nós vamos dar de altura dele. Ó, marcando bem a profundidade. Ó, aqui também. Se ele já tá dando a impressão dele bem mais alto. Foi até bom que não deu certo, que vocês vão ter uma aulinha mais ampla. Aqui é só pra nós nivelarmos, né? A tinta, ó. Eu deixo bem esfumadinho. Pra ficar bem integrada uma tinta na outra. Ó, bem esfumadinho. Eu peguei o outro pra vocês terem uma noção, ó. Vocês viram esse aqui, ó? Como eu fiz ela mais na diagonal, ó. Ele deu a impressão que tá um pão, ó. Mais baixinho. Tá vendo, ó? Esse aqui não. Ele vai ficar aquele pão caseiro, sabe? Que cresceu bem. Pode ver que tá mais alto. E tudo isso daí, a única coisa que nós fizemos diferente foi o sombreado, ó. Deixando, tá vendo? Ela mais em pé do que deitada. Tá vendo, ó? Vocês viram que eu fiz esse movimento, ó. Eu fiz assim. Essa, eu fiz assim, ó. Tá vendo, ó? Agora nós vamos vir com o caramelo, tá? Então, nós vamos traçar. E, ó, sempre nesse movimento, ó. Nós vamos aqui, ó, puxando pra cima, ó. Sempre acompanhando esse risco aqui, ó. Lampando bem a cibra. Eu tô usando um pouquinho a tinta. Vocês procuram sempre levar no mesmo movimentinho, ó. Então, vem aqui. E vamos acompanhar essa linha, ó. A linha que nós traçamos. Pra dar a profundidade do pão, ó. Ó, e já venho e sumando, ó. Vocês viram? Eu tô jogando pra cima. Aqui eu jogo pra baixo, ó. Traço. Ó, acompanhando essa linha. E já venho. Jogando, né, ó. O douradinho do pão. Ó, aqui. Vem. Traço. E vou levando, ó. Acompanhando as linhas do pão, né? O movimento dele, ó. Ó. E também jogando pra cima. Aqui é como se fosse aquelas voltinhas, né? Da assadeira. Ele ficou chapadinho ali na forma. Que a gente dá esse movimento aqui, ó. Meio circular. Bem ensumado. Aqui é pra tampar bem a trama do tecido. Dá uma esfumadinha, pá. Pra gente não ter marcado esse traço. Não quero bem marcado. Vem aqui e ela começa a sumir aqui. Então a gente integra bem. Ó, agora eu vou pegar um pouquinho do cerâmica. Mostrar um pouquinho mais. Torradinho. Pouca tinta. Porque nós não queremos tampar. As outras cores, né? Ó, vem puxando. Ó, aqui a gente não deixa marcado. Como se a voltinha morresse, né? Vocês viram que não chega tampar o ocre, o caramelo. Eles vão continuar aí. A intenção não é tampar eles. Aqui a gente dá uma... Esfumadinha. Ó, vem aqui. Vocês viram só pra dar uma nuance. Como se ele tivesse mais... Douradinho, né? Hoje eu venho aqui, ajudando. Pouca tinta. Vou vir aqui. Da mesma forma, traço. E jogo pra cima. Ó. Trapando bem a trama. Agora nós vamos vir com o cépio, ó. Nós vamos vir aqui. Retinho. Contornando, né? A fatia do pão. Que tá por trás, né? Limpei o pincel. E vem sumando, ó. Suavizando, né? Essa sombra. Descarreguei o pincel. Vocês veem o pincel só tá meio sujinho. A gente só vai marcar suavemente essa sombrinha, ó. É uma sombrinha bem sutil. Limpei o pincel, ó. E esfumo. Não fiz contínuo, ó. Só faço isso aqui, ó. Pra você ver bem sutil essa sombrinha. Já vem aqui também. Aqui também bem pouquinho. Só sujeirinha do pincel. Ó, agora nós vamos dar a iluminada com o marfim, ó. Nós vamos vir aqui. Ó, vocês viram que eu dou uma integrada na cor. Aqui, ó. Dá umas puxadinhas assim, ó. Essa parte que eu já tinha marcado com o marfim, a gente vem dando uma iluminada com esse marfim, ó. Pra ficar bem naturalzinha, ó. Vira o passo e já esfuma, ó. Pra não ficar essa linha marcada. Ó. E nesse biquinho aqui dele também, ó. 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 Agora nós vamos começar a fatia. A fatia é da mesma maneira, ó. Nós vamos clarear ela aqui. Que a claridade vem vindo, né? Daqui pra cá. Então ela vai bater a iluminação aqui, ó. Do mesmo jeitinho que nós fizemos o pão, nós vamos usar as mesmas cores, ó. Tá bem traçado. Ó. Esfumamos bem, né? E já vamos ir com o pó crioulo. Lendo até o pincel, viu, gente? Ó. Vou ver aqui. Nós vamos contornar. E vamos preencher ele todinho. Vocês fazem sempre assim, ó. Vem, contorno. E esfuma. E vem já esfumando. Como vocês entenderam, né? Todos nós vamos fazer nessa sequência. Vem, contorno. Tá com bastante tinta o meu pincel, ó. Tá vendo? Aqui. Contornando. E já esfumando. Porque ela tem que tá... Ó, úmida. Da mesma forma nós vamos fazer aqui, tá? Nós vamos dar uma nuance também de... Com amarelo ou ouro, um pouquinho. Não muito. Mescla, né? Com outra cor. Ó, agora nós vamos vir com o caramelo. Da mesma forma. Eu vou contornar ele todinho. A tinta tá úmida, tá, gente? A tinta tá meio empelotadinha, que tá acabando. Ó, já vamos começar a esfumar. Mas, como eu disse, dá tempo porque eu molhei o pincel no diluente. Então, ela tá bem úmida aqui. Como eu disse, aqui tá calor, tá secando tudo rápido, eu tenho que passar o diluente. Eu desliguei até o ventilador. Tô aqui morrendo de calor. O tempo tá de chuva, espero que chova mesmo pra refrescar, né? Ó, bem esfumadinho. Às vezes, quando eu tô uma paradinha, a gente vai ver se tá dando pra vocês, né? Já teve vezes eu me empolguei pra pintar e a hora que eu vejo não tá aparecendo pra vocês. Da mesma forma do pão inteiro, né? Agora nós vamos vir com o... com cerâmica. Em alguns lugarzinhos. eu vou deixar bem a voltinha, como se ele fosse caneladinho aqui. Da mesma forma, ó, pintando sem tirar todas as cores, né? Tem que aparecer todas as cores que nós colocamos. limpei o pincel. Você quer, né, no paninho? Ó, agora nós vamos vir com o sep. bem pouquinho. Só o pincel meio sujinho, ó. Bem pouquinho a tinta mesmo, ó. Por aqui. Onde tem essas curvinhas. limpei o pincel, ó. Limpei o pincel e venho esfumando, ó. Nossa intenção não é deixar muito escuro. É só mostrar que aqui tem profundidade, tá? Ó, só sujinho do pincel mesmo. Ó, agora nós vamos vir com o marfim, ó. Vou marcar aqui. Traço, ó. E já venho esfumando. E já venho esfumando. Vou mostrar que tem uma voltinha, ó. Deixa eu arrumar aqui também. Aqui tem que vir mais embaixo, ó. Aí. E aqui também. Ó, bem esfumadinho, ó. E com o marfim a gente já vem... Ó, nem limpei o pincel, tá? Bom, nós vamos preencher tudo aqui com o marfim. Ó, preenchendo todo o miolo, né? Com o marfim. Agora nós vamos vir marcando, né? Aqueles buraquinhos, né? Do pão, ó. Eu nem risquei aqui, tá? Os lugares podem ser aleatórios. Tô vendo, ó. Vai fazendo uns... Uns risquinhos. Ó, já venho desfocando. Pra não ficar marcado. Vocês viram que a gente vai desfocando eles. Vocês viram que não precisa ser em todos os lugares. Aqui no cantinho, ó, nós vamos dar uma estregadinha com o pincel. Aqui, ó. Fazer bem desfocadinho. Agora eu vou vir com o branco. Ó, vou pôr aqui. Vocês vão... Dando uma base aqui pros buraquinhos do pão. Com o branco. Aqui como é o marfim, só o branco, né? Pra aparecer aqui. Outra cor não vai aparecer. Não precisa ser em todos. Ó. E aqui também, ó. Nesse pontinho é pra mostrar que ela tá... Tem volume, né? Que ela tá na frente, ó. Ele é bem branquinho dentro desse pão. Ó, contorna bem aqui. Lava o pincel. Ó, só com a trisquinha do sépia, ó. Eu vou só apertar o pincel aqui. Aqui. Ó, só apertadinha. Vocês viram que eu não tô nem enchendo muito o pincel. Limpo o pincel. E dou uma esfumadinha, ó. Só pra mostrar que tem esse buraquinho aqui, ó. Agora nós vamos aproveitar que nós já estamos com o sépia. E nós vamos vir aqui, ó. Tá vendo? Nós vamos... Deixar esse fundo... Esse fundo não. Esse piso é mais expressivo. Com o sépia. Ó. Vocês vão fazer isso no trabalho todo. Tá vendo? Não ficar muito longo. Vou fazer só esse pedacinho aqui, ó. Pra vocês verem. E vocês vão fazer isso... Com todo o piso, ó. Em volta dos elementos, vocês já vêm. Ó. Ok? Ó, já fizemos todo o fundo, né? Já dei uma base e tudo. O fundo já tá tudo... O piso, quer dizer, sabe? Tá tudo pronto. Os pães, a faca. Agora nós vamos pra hortência, tá? As hortências, nós temos três. Eu vou pintar cada uma de uma cor. Que aí vocês vão saber pintar qualquer cor que vocês queiram, né? Eu vou pintar essa daqui de violeta. Essa aqui é rosinha e essa azul, tá? Nós vamos começar por essa. Gente, o certo da pintura era ter pintado o jarro primeiro, tá? Mas eu vou pintar as orquídeas, tá? E como eu já disse no começo, se vocês quiserem ver a pintura desse, eu posso também a pintura desse. Que eu vou pintar em cor diferente, tá? Então, vamos lá. Deixar aqui pra ficar melhor pra vocês. Ó, vou começar com violeta. Ó, traço bem. Aqui eu tenho que tomar bastante cuidado com a jarra, tá? Eu vou levar pra lá, ó. Depois eu venho aqui e capricho aqui. E já vamos... Ó, esfumando esse lilás. Olha que delícia, gente. Começou a chuva. Ó, eu peguei um pincelzinho de precisão. Ficou até meio castinho, mas é bom. Ó, molheiro diluente. E venho correndo, ó. Tô bem embaixo da canta, vocês vêm minhas mãos passarem, né, gente? Mas não tem jeito, ó. Ó, esfumo bem. Agora eu vou vir com o... Uma cor que chama orquídea. Ela é um pouquinho mais clara que o lilás. Que o violeta, né? Ó, vou vir aqui, ó. Se vocês não tiverem essa cor, que chama orquídea, vocês podem usar o lilás mesmo, tá? Ó, vem mesclando. Tá bem controladinho. Como eu sempre digo, preenchendo bem a fibra, né, do fone. Ó, vocês viram que eu entendo bem. Eu vou pegar um pouquinho do violeta. Que nós queremos. Aqui, ó, vai ter que ficar um pouquinho mais escuro. Porque tá atrás da faca, né? E aí, ó, vai ter que ficar, né? Olha só... E agora nós vamos pegar o lilás bebê. Para bem mais clarinho. Não lavei o pincel nada. Já venho. Põe integrando. Uma cor na outra. Desfumando. Trazendo para o orquídeo. E vou ficar três tonalidades. Vai dando degradê nessas cores. Vai ficar as pontinhas mais claras. E vem descendo. Dando vários nuances dessa cor. As pontas sempre tem que ficar mais clarinhas. Agora com esse pincelzinho aqui. Acho que é a língua de gato. Chama. Nós vamos fazer as pétalas. Eu vou vir aqui. Diluir um pouco minha tinta. Ela está muito mole. Colocar mais tinta. Eu vou fazendo assim. Põe aqui. Ela estava muito molha. Ela estava muito molha. Tinta. Põe aqui. Depois qualquer coisa. A gente até retoca. Pode pôr aqui. Vocês veem. E sempre ultrapassa aqui. Esse limite que nós deixamos. Para mostrar que as folhinhas estão. As folhinhas. Estão evidentes. E sempre próxima uma da outra. Aqui eu vou tomar um pouquinho de cuidado. Para não invadir o gato. Aqui. Vocês vão tampando todos. Todos esses espacinhos. Vocês vão colocando elas. Esse pincel é um dos mais fáceis. Que eu acho para fazer. Hortência. Sabe essas. Bases mais arredondadinhas. Mas pode fazer com o outro também. Vou pôr uma. Pôr uma aqui. Essa aqui eu vou trazer um pouco mais para cá. Vocês viram né. Vocês vão decuminar essas folhinhas. Aqui ó. Pode colocar aqui a telazinha. Porque elas vão ficar uma sobre a outra. Vocês só não podem deixar muito espaço entre uma e outra. Para mostrar que elas estão empelotadinhas né. Aqui dentro. Vocês já entenderam né. Aqui. Até aqui mais ou menos. Eu coloquei branquinha. Agora daqui para baixo. Nós vamos usar o. O lilás bebê. Minha peça que é mais embaixo. Eu gosto de usar essas duas. Corres. Olha. Venho aqui com o. O lilás bebê. Você vira que a gente vai estimulando ó. Aqui já pode ser só com a sujeirinha do pincel também ó. Que elas estão mais embaixo né. Se precisar de um toque depois a gente dá. Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia. E vou vir aqui ó. E vira além do violeta. Eu já ponho o sépia aqui. Esse aqui está mais escuro ó. E vou para cima desse violeta. Agora com cerâmica. Eu venho aqui ó. E venho. Trabalhando os galinhos ó. Aí vocês fazem as galinhas. Do que eles quiserem né. E com pele. A gente já vem iluminando ó. E com pele. E com o amarelo ouro. E o cabinho do pincel. Vou fazendo isso aqui ó. Fazendo uma insinuadinha. No miolinho. Entra sem todos. Mas algumas a gente. Dá um simuladinho. E com o sépia. Ó. Vocês vem dando. Um pinguinho. Nesse meinho ó. Mostrando um. Um pouquinho de. Profundidade ó. Não muito tá. Um pouquinho. Um pouquinho. Mas agora nós vamos para essa daqui. Essa foi que eu falei para vocês. Que eu ia pintar de. De rosa né. Então nós vamos começar ela com o vinho. Pega o vinho ó. Ó. Respeitando né. O pão e o jarro. A gente vem contornando bem o jarro ó. Agora eu vou molhar no diluente. Para poder correr bem né. E ela conservar. Eu vou até aqui ó. Porque ela tá por trás do pão tá. Com o diluente ó. Fica melhor para correr a tinta. Eu divido. Eu faço uma divisão imaginária. Mais ou menos de um terço do desenho de cada cor. Tá gente. Agora a gente vem com o. Com o pinto. Se não tiver o pinto. Vocês podem usar o rosa clara tá. Ó não limpei meu pincel nada. Já vem direto no pinto. Moleja no diluente. E a gente vem. Mesclando ó. Uma cor na outra. Não deixando espacinho branco ó. Se precisar dar uma molhadinha no diluente. Corre bem essa tinta. Ó. O exílio tá bem fechadinho as tramas. A gente tem que evitar aparecer a divisão. Agora nós vamos vir com o. O rostinho de boneca. Da mesma forma eu não limpei o pincel. Nossa. Eu fiz uma borriqueira aqui. Ó. Não limpei o pincel não tá. Da mesma forma que nós fizemos o lilás. Mas a gente vem também. Ó atrásinha. Gente. Se vocês quiserem pintar de uma. As flores de tudo a mesma cor. Pode tá. Eu tô fazendo de várias cores. Pra vocês aprenderem. Como eu faço essas. Essas cores. Eu já fiz umas azuis. Sabe misturado com um pouco de amarelo também. Sabe quando elas são novinhas ainda. Já não tá definido bem a cor. Mas essas estão tudo já. No ápice. Do colorido delas. Ó. Mesclando bem. Ó. Uma cor na outra. O importante é que ela tá por cima, né? Se vocês não tiverem o rostinho de boneco. Vocês podem usar o rosa bebê pra gente. Ou se não eu pego o rosa. Mistura com um pouco de branco. O importante é ela ficar mais clara. Tá? Ó. Esfumo bem. E sempre tampando bem a trama do tecido. E agora nós vamos trabalhar as pétalas. Ó. Vou vir aqui. Aqui ela tá por baixo. Vai aparecer só a metadezinha dela. Ó. Ó. Temos que eu coloco aqui o pincel pra cá, ó. Com o branco a gente vem. Ó. Ó. Como eu disse sempre, ó. Ultrapassando um pouquinho aquele limite. Pra mostrar que tem volume essas florzinhas. Pode colocar assim. Mostra que tem umas pétalas lá atrás também. Não tem problema. É o método mais fácil, eu acho, de fazer com as florzinhas de hortência são assim. Vou pôr aqui. E essa aqui, ó. Elas vão ficar sempre uma sobre a outra. Fez conta que tá uma por baixo da outra. vocês vão sempre encontrando, sabe e definindo é preocupação não deixar muito espaço uma entre a outra vou pôr uma pétala aqui deixa eu desenhar melhor essa ó, põe uma aqui pode pegar o pincel e virar ele, ó como se tivesse dobradinho essa folha essa pétalazinha e aí vocês vão desenhando agora nós vamos pegar o rostinho de boneca né, porque as da frente eu coloco branca as outras eu uso um tonzinho mais escuro não precisa nem lavar pincel, eu nem lavei, ó porque como essas florzinhas tá mais embaixo acho que ela tem que na minha concepção ela tem que ficar um pouquinho mais escurinha, ó mas não fica muito também não, tá porque é clarinho também, né, o rostinho de boneca você viu que a gente vai intercalando, ó agora aqui eu já nem mais molho o pincel porque essas florzinhas tão mais por baixo tão mais é com a sujeirinha só vocês viram, só fica uma fantasminha dela aqui também por umas agora vamos fazer o cabinho ó, nós vamos de novo pegar o sépia igual nós fizemos na lilás, ó essa partezinha aqui, ó nós vamos escurecer, ó mostrar a profundidade limpei o pincel e já vem com cerâmica vem desenhando o cabinho dela, ó e com pele a gente dá aquela clareada, ó aí vocês podem definir do jeito que vocês quiserem, ó agora com o amarelo ouro da mesma forma que nós fizemos no lilás, ó a gente vem marcando algum alguns miolinhos, ó não precisa ser todos depois se vocês acharem que deva dar uma retocada vocês deem, só toma cuidado pra não fazer outras pétalas tem que pôr sempre no mesmo lugar tem que ver se eles vão insinuando e com o sépia vem fazendo pinguinho, ó dentro desse amarelo ouro pra aparecer mais, né vocês viram, não é muito agora nós vamos pra essa daqui essa nós vamos começar com azul marinho ó, com azul marinho a gente já vem preenchendo a gente, o vídeo vai ficar com mais de uma hora mas não tem como, né porque se eu for fazer outro não vai virar quase nada é muito pouco que falta então vocês tem um pouquinho de paciência assim vocês vão prender todas não vai ficar uma aula longa, mas vocês vão prender tudo eu pus diluente, tá gente? nós precisamos de bem húmedo isso aqui vocês viram, eu vou jogando pra cima molhei no diluente de novo ó, já vou esfumando aqui pra cima inclusive se vocês quiserem fazer só com duas cores tem como, viu? é só vocês colocarem diluente na tinta deixa ela mais escura embaixo e vem só com diluente pra cima que ele vai clareando também, tá? que não tem muita tinta, né? porque aí eu vou dar uma aula só assim vocês usarem menos cores não fica com as mesmas nuances é claro que não, né? mas fica bom agora nós vamos vir com o azul hortência vou não laver o pincel vou vir aqui e vou levando depois vocês põe no comentário qual que vocês acharam mais bonita que cor se é a violeta, azul ou a rosa vocês viram, vamos dando esse lance agora nós vamos vir com o azul bebê, ó trazendo pro hortência aqui vocês viram, tá bem bem um degradê mesmo, ó uma cor mais escura vai pra mediana e vem pra bem clarinha vocês viram bem esfumadinho, ó bem integrado uma cor na outra eu tomo sempre muito cuidado pra não deixar aparecer a trama branca do tecido ó gente, agora da mesma forma nós vamos vir desenhando as pétalas é tudo da mesma forma põe aqui uma solinha aqui em cima essa florzinha é que nem aquela florzinha simples que a gente faz elas são ficam bonitas são bem simples, ó vou ensinar uma florzinha aqui importante deixar sempre elas saindo sabe, fora também, ó pra não ficar também muito arrumadinho vou ter que dar uma limpadinha nesse pincel que ele tá pegando muita tinta vocês vão definindo vem arrumando umas pétalas assim vocês viram? é como se tivesse uma florzinha sobre a outra vocês vão encaixando elas, ó e depois elas ficam todas harmoniosas sempre vai encaixando esse espaço só que tá vocês veem que não tem nada eu sempre boto umas pétalas fantasma pra ficar bem uniforme quando vocês verem que o quando vocês verem que o pincel fica muito cheio limpa ele, tá? o meu tava horrível aí eu já limpei ele com o paninho, ó é melhor pra definir, ó vocês viram? vocês vão encaixando tá vendo? eu vou pôr uma pétala aqui agora eu já peguei o o azul bebê pra fazer essas de baixo, tá? agora vem aqui essa cor já é o azul bebê eu tô fazendo assim porque ela tá virada pra cá, ó então eu tô com de mau jeito aqui vou pôr uma pétala aqui agora essa parte de baixo que eu falei vem só limpando o pincel, ó ó, não precisa ficar muito definida aqui só de repassar depois vocês repassam ó, da mesma forma vocês vão pegar o sep vai dar aquela escurecidinha aqui, ó que aqui tem profundidade onde tá saindo os galinhos dela limpo o pincel vou lavar aqui na água sequei e agora a gente já vem com o cerâmico ó e vocês vêm desenhando os galinho ó vem com o pincel e já vem com o amarelo pelo clareando certinho e aí vocês já aproveitam e de todo lugar que tem esses arabes que eu pus essas galinhas ó nesse aqui, ó vocês vão vir com cerâmica preencher ele todo bem preenchidinho peguei um pouquinho do sep venho aqui e com a pele vocês vão dar uma iluminadinha ó e da mesma forma aqui, em todos os lugares que tiver esses galinhos vocês vão fazer isso, tá? vocês vão vir com cerâmica sombrear, né com o sepia e iluminar com amarela pele tá? todo lugar que tem galinho vocês vão fazer isso que é aqui e lá e tem entre meia asa do bule também tem, tá? não se esqueçam de pintar lá também ok? bom, então vocês já entenderam, né? agora nós vamos marcar o miolinho não precisa ser em todas vocês fazem mais ou menos uma base do miolinho, né? porque a gente faz aleatório a florzinha encaixando uma na outra da mesma forma a gente vem e vai colocando um pinguinho não precisa nem ficar limpando muito o pincel carregando, né? só pra dar um um volume pra esse amarelo agora essa florzinha do chão se vocês quiserem pintar uma de cada cor pode, tá? eu vou pintar as minhas tudo de violeta só pra não ficar muito demorado ó, com violeta eu vou vir aqui 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 porque eu vou pintar tudo de violeta, tá? senão vocês têm que pôr o vinho ó faço aqui esfumo ó, bem esfumaçadinho pegar o orquídea vem retampando bem ó vou pegar agora o lilás né, o bebê tem uma limpadinha no pincel ó ó aí vem com o branco elas estão viradas pra cá então vou fazer aqui essa eu vou fazer aqui é que eu vou colocar o pincel assim, ó como se ela tivesse viradinha pra cá, tá? mesma coisa fazer essa você vira como se ela tivesse viradinha depois se vocês acharem necessidade de retocar vocês vêm retocando ó da mesma forma marco o miolinho com o amarelo ouro vocês ficam bem fica até o furinho ó pra gente colocar o sépia dentro vem com o sépia ó, já estão prontas agora nós vamos dar um acabamento na sulha, tá? eu vou explicar pra vocês como que faz ó, eu peguei o pincel longline e vem aqui, ó a tinta tem que tá bem diluída, tá? vem bem na pontinha ó a mão ainda tá ficando grosso bem de levinho, ó e vem fazendo as nervuras da da folha, ó a hortência tá úmida e eu acabei batendo ali aí vocês vão fazendo nelas todas, ó quanto mais leve vocês pegarem o pincel melhor é, viu gente? vai ficar bem fininho, ó vocês vão fazendo isso em todas as folhas, tá? se quiser dar uma luzinha aqui assim, ó pode ó, vem aqui na pontinha e vocês vão fazer isso em todas as folhas, tá? bom, gente o que eu tinha pra ensinar a vocês sobre esse trabalho era isso eu vou colocar lá na minha página o risco e vou fazer uma enquete também se vocês querem que poste o vídeo da desse já que cor vocês querem, tá? se querem que faz da mesma cor ou se eu tava pensando em fazer ele agora em cinza, sabe? mas deixa aí no comentário, tá? se vocês quiserem que eu poste ele porque ele vai ser de outra cor senão eu vou ficar com dois das mesmas cores, né? então vai ter um diferencial espero que vocês tenham gostado não esqueçam de dar o like quem não é inscrito no canal se inscreva esse risco vai estar disponível na minha página Soninha Artes no meu grupo Soninha Artes Pintura em geral e ah, eu vou deixar um link também clicar porque já vai direto na minha página, tá? então, gente até bye 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 Tchau.